Então vamos ao assunto de hoje. Vou apresentar o convidado de hoje do programa, é o doutor Libânio Rodrigues, que é ouvidor do Ministério Público. Seja muito bem-vindo, doutor Libânio. Boa tarde, Carol. Tudo bem? Tudo certo. A princípio, eu queria agradecer o convite da Transamérica. Esse projeto é muito bacana. Vou citar aqui o nome da Gigi e do Marcos Vinicius, que encabeçam isso junto com a Drika. Programa muito interessante. E eu vim aqui hoje para falar sobre ouvidoria. A ouvidoria do Ministério Público, do Distrito Federal e Territórios. Mas também posso falar do trabalho das ouvidorias num aspecto mais amplo. Então estou à disposição de quem quiser perguntar, tiver dúvida, esclarecer. Porque a ouvidoria, no formato atual, é o verdadeiro local de acessibilidade do cidadão aos serviços que o Ministério Público pode prestar. A gente pode dizer que a ouvidoria é o elo entre o cidadão e o Ministério Público? É ele que integra? Perfeitamente. Porque ali na ouvidoria é que são recepcionadas a maioria das reclamações, dos questionamentos, dos pedidos de atuação do Ministério Público. É um acesso, é um canal amplo e que na visão atual, na constituição atual das ouvidorias no Ministério Público vem se tornando um local de abrigamento mesmo de várias demandas na área de direitos humanos, vítimas de crimes. Então a Procuradora-Geral de Justiça atual, a doutora Fabiana, ela é bastante sensível a isso também. Então a gente vem conversando muito proximamente para ampliar um pouco mais ainda essa acessibilidade que a ouvidoria permite para o público em geral. E os braços do Ministério Público são tantos que eu acho que às vezes as pessoas ficam sem saber exatamente qual é o setor que vai procurar. Lá dentro da ouvidoria, como que isso é organizado? O cidadão chega com uma questão e a própria ouvidoria distribui isso dentro do Ministério Público? Exatamente. Exatamente esse é o papel da ouvidoria. Então o cidadão tem uma dúvida, ele entende que tem um direito violado, tem uma atuação que ele espera do poder público que não foi feita, uma denúncia sobre um provável crime. Então entra-se no site ou então nas unidades do Ministério Público, nas cidades do Distrito Federal, pode-se fazer essa reclamação, pode-se fazer essa denúncia. Isso chega à ouvidoria, isso é recepcionado pela linha de frente, depois essa informação é tratada. Tratada em que sentido? Olha, isso aqui é uma matéria de ordem urbanística, então vai ser encaminhado para a promotoria de defesa da ordem urbanística. Olha, isso aqui é uma questão de serviços de saúde, vai ser encaminhado para a promotoria de defesa da saúde. E a ouvidoria também fica acompanhando o tempo que se leva para responder a esse questionamento, para que seja tudo muito ágil. Em 30 dias é o tempo que nós esperamos, dentro da normalidade, de uma denúncia que chega à ouvidoria, repassada a uma unidade do MP e a respectiva resposta. E a resposta pode ser, olha, isso não é aqui, nós vamos encaminhar o senhor para a Defensoria Pública. Olha, isso se transformou num inquérito civil público, isso se transformou num inquérito policial. Então nós respondemos isso ao cidadão e depois isso é tocado lá pelo órgão, que a unidade do Ministério Público que tem atribuição tratando. A média que vocês colocam é de 30 dias, mas situações mais urgentes, por exemplo, a gente fala muito aqui sobre a atuação do Ministério Público nos casos de agressões contra a mulher, coisas pontuais e urgentes. Tem um tratamento diferenciado? Sim, claro. Quando as situações são urgentes, envolve risco de vida, risco à saúde, seja de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, isso é tratado de maneira especial. Então a ouvidoria tem lá os servidores próprios para isso, a denúncia encaminhada com celeridade e com pedido de urgência. Com pedido de urgência e o acompanhamento nosso também nesses casos mais delicados, que aparecem mesmo. E tantos casos que são urgentes, se precisam de uma medida urgente, seja do Ministério Público, às vezes até da autoridade policial, mas também naqueles casos mais complexos, porque tem pessoas que estão dentro do poder público, tem conhecimento de casos mais complexos, que às vezes nesse carece de uma apuração preliminar, a gente até aciona o nosso centro de inteligência, que faz essa apuração e isso pode demandar um pouco mais de tempo, nos casos mais complexos. Então nos urgentes a gente acompanha e pede a celeridade, e imprimimos a celeridade, quanto nos casos mais complexos a gente, olha, informa o denunciante, olha, isso aqui está sendo tratado pela promotoria de justiça tal, isso aqui está sendo tratado pelo núcleo, por exemplo, de controle externo da atividade policial. Então são, como Carol, você falou, o Ministério Público tem uma centena, uma infinidade de atribuições que estão à disposição da comunidade. E a ouvidoria, ela se coloca ali como aquele organismo do Ministério Público que pode falar, olha, a sua necessidade vai ser atendida por tal promotoria de justiça. Ou então, olha, isso aqui vai ser encaminhado para a Defensoria Pública, isso nós vamos questionar o Distrito Federal antes de qualquer providência, e assim por diante. Vai dar o direcionamento, né? Lembrando que você sempre pode participar pelo 996861001, eu vou colocar uma música que é o tempo para você mandar a sua pergunta para a gente. Doutor Libânio, o Eric Silveira manda o seguinte, Boa tarde, não sei se tem algo a ver com o convidado, mas como fazemos para evitar as ligações de televendas e de cobranças erradas? Tenho recebido muitas cobrando de gente que eu nem conheço. É aproveitar o gancho da mensagem do Eric para perguntar se o Ministério Público consegue atuar nessa questão, até chega-se a um assédio, ou dependendo da situação, assédio, dependendo, quase uma coerção de televendas e de cobranças por telefone. Tem essa atuação também, Doutor Libânio? Tem, o Ministério Público tem, né, essa atuação muito forte que é por meio da promotoria de defesa do consumidor. Então eu indico ao ouvinte que provoque a ouvidoria, acesse o site do Ministério Público, www.mpdft.mp.br e procure lá o acesso à ouvidoria e faça essa reclamação. Indique fatos, números de telefone, quais são as empresas, que isso vai ser encaminhado para a promotoria de defesa do consumidor, que eu sei, né, por contato com os colegas lá, que já tem um trabalho nesse sentido, nesse assédio fora de controle, né, de telemarketing, de fato é um negócio que incomoda. Eu mesmo passo por isso e já fiz reclamações sobre isso. Isso é direito do consumidor e os consumidores têm que aprender também a reclamar sobre isso, não deixar isso barato, né, porque às vezes a gente perde um tempo mesmo com aquela ligação, fica chateado, mas esquece de chegar e acionar o órgão que pode tomar alguma providência. Até para punir essas empresas que estão fazendo isso, né? E existe punição para isso mesmo, né? É importante guardar o registro de chamadas? É importante guardar o registro de chamadas, anotar os números de telefone e vinculá-los à empresa que está fazendo esse tipo de promoção que nós entendemos que seja indevida. Tá, ok. A Nayara Pessoa também participou por aqui e ela manda Boa tarde, Carol. Boa tarde, doutor Libânio. Quais são as portas de acesso à ouvidoria do Ministério Público? Está sendo investida em atendimento online? Sim, o carro-chefe é o atendimento online pelo site do Ministério Público, né? Tem lá muito visível o acesso à ouvidoria e o atendimento online é o nosso carro-chefe. É o que, de fato, a maioria da demanda da ouvidoria, ela chega via site do Ministério Público. Então tá, é só acessar lá, viu, Nayara? Agora, o Rodrigo Simões manda o seguinte, e quando a denúncia é anônima? Inclusive, a ouvidoria, o site da ouvidoria, ela permite a denúncia anônima, né? Ela permite. Agora, a denúncia anônima, isso é bom que o público saiba, ela é recepcionada e ela recebe um tratamento diferente, no sentido de apurar, fazer uma apuração prévia, se aqueles dados, se aqueles fatos ali narrados, eles, de fato, conferem com a realidade se eles têm respaldo legal, jurídico, para tomada de providências. A gente sempre trata isso com um pouco mais de cautela. Para quê? Para que o Ministério Público não sirva aí de instrumento de vingança, de instrumento para prejudicar pessoas. Então a gente tem muita responsabilidade com relação à denúncia anônima. Mas é totalmente possível fazer isso. No site do MP, lá no site da ouvidoria, a pessoa pode marcar a função anônima, não constará o registro daquela chamada, fica sob o domínio e controle da ouvidoria e isso só é aberto num caso excepcional, como eu estou te falando, chegando lá na frente, olha, aquilo não é bem uma denúncia anônima. Isso aí, na verdade, está mais para uma prática de crime, uma denunciação caluniosa e tudo. Aí pode se abrir para apurar o que for. Mas com relação à denúncia, se ela for verídica, se ela for real, jamais se saberá quem foi o autor daquela denúncia. E a gente até preza muito por isso. É isso que eu ia falar. É importante dizer que para você fazer a sua denúncia, todos os seus dados, independente da denúncia ser anônima ou não, são sigilosos. São sigilosos. E facilita muito a investigação ter como o Ministério Público acionar quem fez a denúncia, né, doutor Ribani? Isso mesmo. Quebrando aqui um pouco do tempo, tem duas colegas do Ministério Público, promotoras em Ceilândia, que estão desenvolvendo um trabalho muito fantástico com relação à questão do acolhimento de vítimas de crime, principalmente dos crimes de roubo. Então, esse cuidado com quem presta informação, com quem faz um testemunho sobre um crime, sobre um fato grave, essa proteção para que essa pessoa não se veja ali tolhida em direitos ou prejudicada de alguma maneira porque fez uma denúncia real, verídica, nós temos um cuidado com isso também, né? Como você bem falou, são dados que ficam protegidos no âmbito da ouvidoria. Isso aí. Outra pergunta aqui do Roberto Lucas. Boa tarde. Ué, Roberto Lucas? Não. José Silva. Tenho um filho matriculado numa escola particular com prestação atrasada. E eu fui impedido de matriculado num cursinho da própria escola por conta dessas parcelas atrasadas. E ele pergunta se isso é legal. Bom, eu vou falar aqui um pouco assim, invadindo a seara dos colegas da promotoria de defesa do consumidor, mas no sentido de que esse tipo de atuação de estabelecimentos de ensino que vedam matrículas, se negam a fornecer documentos que são do aluno que está em atraso, vem sendo reprimido pelo judiciário e tem a atuação da promotoria de justiça. O que eu indico? Faça uma denúncia na ouvidoria que vai ser encaminhada para a promotoria de defesa do consumidor que vai tomar providências com relação a isso. Porque esse fato pode ser isolado, está acontecendo só com essa pessoa, mas pode ser do interesse de vários outros que estão na mesma situação, né? Considerando a atual fase econômica do Brasil, essa crise financeira, os atrasos são normais que ocorram. Mas a pessoa não pode ser prejudicada em outros direitos que não sejam diretamente relacionados àquele pagamento, né? Porque o pagamento é um pagamento à contraprestação que a escola passa. E a escola, os estabelecimentos educacionais são concessionários de serviço público, né? Então, eles são... Há uma série de direitos que esses estabelecimentos devem respeitar com relação ao consumidor. Então, fica aí o alerta para o ouvinte, busque-se no Ministério Público, tente encontrar outras pessoas que estão passando por situação parecida para que vocês entrem juntos e tentem aí uma mudança de comportamento dessa escola. A gente vai de música, é o tempo de você mandar a sua mensagem no 996861001. Estamos de volta, assim, diretão. É isso aí. Vamos ver quem mais participa por aqui pelo 996861001 e está concorrendo a prêmios. A Iris Augusto manda a seguinte mensagem para a gente, doutor Libânio. Boa tarde, Carol e doutor Libânio. Que bom ter maiores esclarecimentos sobre os nossos direitos. Aí ela pergunta, O DISC-180 está tendo muita demanda como feminicídio? Tem demanda, tem bastante demanda. Tanto o DISC-180 e o DISC-100. Então, é lamentável isso, né? A gente enxergar na sociedade brasileira, brasileira no geral, o aumento da incidência desse tipo de crime, né? Que é essa violência geralmente praticada pelo homem contra a mulher, né? São situações de covardia, né? O que a gente... Eu vou expressar isso aqui, que é um pensamento meu. Eu tenho extrema repugnância desse tipo de crime pela covardia, pela maneira danosa, assim, que esse tipo de delito, ele causa um problema muito mais do que pessoal, aquela mulher, mas a família, a sociedade em si. Então, nós temos lá um trabalho muito bacana mesmo, sobre acolhimento de mulheres que passam por esse tipo de situação e a ouvidoria, de fato, é o receptato quase que principal de casos que não chegam antecipadamente ao conhecimento da autoridade policial. Isso é encaminhado para as promotorias de violência contra a mulher, que também tem um tratamento muito focado, muito eficiente e eficaz. E é legal a gente falar que o mais importante é que antes que vire um feminicídio, que qualquer agressão chegue antes a uma denúncia de agressão, seja verbal ou seja física, né, doutor? Para que não culmine num feminicídio, né? Exatamente isso. A gente luta aí contra paradigmas sociais, assim, que são reprováveis. Por exemplo, em briga de mulher, ninguém mete a colher. Isso é ultrapassado, isso é um pensamento arcaico, machista, que deve ser afastado. A gente tem que se meter, sim. O vizinho tem que colaborar com o auxílio daquela pessoa. Pouco se importando se no dia seguinte vai ter uma cara feia ou não. Porque como você, Carol, bem explicitou, esse tipo de crime não acontece da noite para o dia, num rompante. Claro que isso acontece, né, num rompante de violência. Mas isso é uma escalada. É primeiro aquela gritaria, depois daquele espancamento, você encontrar a pessoa com marcas de violência, olho roxo, braço quebrado. Então isso, a comunidade pode colaborar muito. Nós temos que aprender a reclamar mais, a denunciar mais. E se cuidar, né? A comunidade tem que se cuidar, não é? O Flávio Torres manda o seguinte. Boa tarde, Carol. Ótima essa matéria. As pessoas precisam saber onde recorrer aos seus direitos. Está aí a ouvidoria do Ministério Público servindo para isso. Boa tarde, trabalha uma empresa que além de salários atrasados desde o início do ano, não deposita a FGTS desde 2014. Vários funcionários que saíram colocaram na justiça, mas apesar disso, não conseguem receber mesmo um parcelado. Isso tira a credibilidade da nossa justiça trabalhista. Trabalha 12 anos nessa empresa e até desestimula fazer o mesmo e colocar na justiça. É o Fernando de Lusiana. Nesse tipo de caso, um coletivo de empregados dessa empresa pode entrar no Ministério Público? Pode. Agora, só que nesse caso aí, eu vou recomendar que ele procure a ouvidoria do Ministério Público do Trabalho, que também é muito eficiente e o Ministério Público do Trabalho atua exatamente neste tipo de situação. porque não se enxerga, não há atuação do Ministério Público do Trabalho, do Procurador do Trabalho, na primeira instância, nas audiências trabalhistas. Por quê? Porque o Ministério Público do Trabalho tem essa função de zelar pelas relações trabalhistas, pelo fiel cumprimento dos pagamentos, dos recolhimentos de FGTS. Então, o Ministério Público do Trabalho é o local onde eu tenho certeza que o ouvinte vai conseguir dar caminho a essa reclamação e até mesmo ajustar esse trabalho, esses problemas da empresa dele. É, e é um bom caminho. Fica aí a dica do Dr. Libânio, viu? Quem mais? O André Penha manda. Boa tarde, Carol. Saudades de ouvir esse programa magneticamente estrambólico no âmbito dos assuntos vogais para a boa cidadania. Quanto e contribuição de informações essenciais de hoje. A pergunta do André Penha aí, que quase deu um... Como é que é o nome? Nova língua. Trava a língua. Trava a língua. A gente está falando da ouvidoria. A gente, nesse fim de semana, Dr. Libânio, a gente percebeu inundações de diversas tesourinhas, muito problema com a água da chuva, né? O Ministério Público pode atuar com relação a isso para intervir aí, fazendo uma pressão no governo daqui do Distrito Federal para que sejam tomadas providências para que isso não se repita? Poxa, pode sim, sabe? Nós temos que aprender a reclamar mais, né? A exigir mais os nossos direitos, seja do poder público, seja da empresa que fornece serviços ou produtos. Então, o Ministério Público é o local para isso. Agora, o que acontece? Essas ações aí que acabam dando aso aí a esses alagamentos, inundações no centro da capital, eles são derivados da ineficiência, da incapacidade do poder público. Não dá para colocar isso como responsabilidade de um governo só. Isso vem atravessando vários governos. Isso é uma ineficiência do poder público em poder mesmo solucionar a situação. Então, as reclamações viabilizadas pela ouvidoria que chegam às promotorias como defesa do patrimônio público social, da ordem urbanística, fazem esses órgãos do Ministério Público acionarem o governo, pressionar o governo, inclusive até mesmo por meio de ação civil pública e ação de improbidade administrativa se ficar caracterizado a leniência e a irresponsabilidade do administrador público em promover as medidas necessárias para solucionar esse problema da cidade. É bom demais. Tomara que isso seja solucionado sim. Olha só, tem uma participação aqui pelo nosso Facebook, lembrando que a gente está ao vivo por lá, o Breno Val manda o seguinte, boa tarde, preciso muito da ajuda de vocês. Fui vítima de um estabilionatário, ele me alugou uma casa que não era dele, recebeu mil reais meus e simplesmente sumiu e não atende mais. Me bloqueou no WhatsApp, já fiz a ocorrência, tenho os comprovantes de depósito, tenho foto dele e da mãe dele que foi quem passou a conta para eu ter feito o depósito. Nesse caso de estelionato, doutor, o Ministério Público atua também? Atua, por meio da promotoria, vai atuar por meio da promotoria criminal da cidade onde ocorreu o fato. Como já tem a ocorrência policial, se o ouvinte quiser também formular uma denúncia na ouvidoria, faça a denúncia, coloque lá todos esses dados que tem lá a opção anexar documentos e imagens e que isso vai ser encaminhado para a promotoria que pode ser até que a promotoria ainda não tenha tomado conhecimento do fato que o inquérito tramita por um período na delegacia de polícia para que sejam promovidas as investigações necessárias e depois é que vai ser que isso chega a mão do Ministério Público que vai analisar se já tem condição de oferecer uma ação penal ou se vai pedir novas diligências. Então, se houver aí por parte do ouvinte mais elementos, outros elementos que ele não forneceu na delegacia de polícia, coloque isso na reclamação, na denúncia que ele vai formular para a ouvidoria que isso vai ser encaminhado para a promotoria com competência para apurar isso. Doutor Libânio, vamos falar sobre, não sei se eu posso chamar de parceria, mas assim, o combinado que vocês da ouvidoria do Ministério Público fizeram com a CAESB e com a SEB para agilizar esse atendimento no que tange essas duas concessionárias? Muito bom, Carol, você ter tocado nesse assunto que a Procuradoria dos Direitos do Cidadão, que é o doutor Eduardo Sago Pares, mais o doutor Trajunca da Promotoria de Defesa do Consumidor e a ouvidoria, nós começamos a entabular uma conversa com a CAESB e com a SEB para que? Porque nós possamos fazer aí, mais do que um trabalho de ouvidoria, é um trabalhamento de prestação de serviço à comunidade, que é para que? É ter um acesso à ouvidoria e a essas duas empresas públicas com relação à normalidade do fornecimento, tanto de energia elétrica quanto de água, porque as cifras são de fato preocupantes, a CAESB mesmo informou para a gente que mais ou menos eles têm uma perda de 40% daquilo que eles fornecem de água, quer dizer, de cada 10 litros d'água, mais ou menos 4 litros são desperdiçados diariamente. Mas por quê? Por causa de roubo? Furto, furto de água que é o que mais causa perigo e o desperdício também ocasionado por ruptura de tubulações, locais em que deveria ter vazamentos e tudo, né? Então, mas o pesado mesmo é o furto de água, principalmente em comunidades que ainda estão se legalizando ou são parcelamentos irregulares do solo. Por quê? E por que a Procuradoria Distrital dos Direitos do Cidadão está envolvida nisso? Porque essa matéria ela envolve mais do que uma área do Ministério Público, né? O doutor Trajano está encabeçando isso porque geralmente essas reclamações chegam lá na Promotoria de Defesa do Consumidor. Mas quando é uma área ainda em regularização ou é uma área invadida que ocorre muito em Brasília, também tem a atuação da Promotoria de Defesa do Meio Ambiente, a Promotoria de Defesa da Ordem Urbanística e às vezes a Promotoria de Defesa do Patrimônio Público se o imóvel ali ocupado é público. E o que acontece? Eles informam isso a Caesb e tem isso muito bem mapeado que as pessoas quando elas vão ali numa tubulação de água fazem um desvio clandestino quer dizer o gasto de água ele é inclusive muito maior do que o esperado porque como água não tem o custo não tem o preço a pessoa está retirando aquilo do manancial que é o volume está ali o tempo todo não há nenhum cuidado com a economia disso, né? E também a questão não tem uma visão global que aquilo sim está saindo de tudo e tem a questão da dignidade da pessoa, né? Receber pelo menos água e luz mas há esses problemas de ordem fundiária olha, esse local aqui não pode receber ocupação habitacional olha, esse imóvel que é público já tem uma ação aqui cedo se desenrolando para a desocupação desse imóvel então a gente precisa tratar nessas áreas outras áreas todas que são muito sensíveis mas qual que é a finalidade desse provável convênio a ser firmado? Que a gente possa em um tempo muito curto solucionar esses problemas né? E por outro lado avançar também numa possível vou dizer possível normalização do fornecimento desses serviços para essas comunidades aí vamos colocar entre aspas irregulares no sentido de que? Porque as concessionárias tanto SEB e CAESB nos informaram que é possível fazer instalações que são provisórias precárias bom chegou-se ao fornece água e luz para inclusive cobrar porque isso é um prejuízo se você perde essa água você cobra e isso está sendo debitado na minha conta na sua em todos os demais cidadãos que pagam normalmente a água né? Então a SEB e a CAESB já tem esses estudos a possibilidade de instalações precárias que podem ser removidas no caso de desfazimento daquela localidade ali que é uma ocupação irregular do solo Ana Paula Martins que está ouvindo a gente acabou de mandar falando que é o ouvinte assíduo e pergunta como que acontece esse desvio de água é no gato mesmo é gato é famoso gato como se fala a pessoa vai ali na tubulação de água da CAESB faz uma conexão porque isso é a mão de obra não é algo complexo uma série de encanadores pode fazer isso aí e a água é desviada em volumes impensáveis como eu mencionei isso aqui são dados da CAESB eles já tem lá um número em torno de 35 e acham que vai chegar a 40% e a fiscalização disso é muito difícil não tem como a CAESB ficar fiscalizando 24 horas toda quantos quilômetros devem haver de tubulação externa interna não sei como se fala isso visível ou não visível as que não dá pra ver então fica muito difícil eu acho que algum dia vai ter uma tecnologia nessas internet das coisas onde tudo vai estar muito monitorado mas até isso acontecer é muito difícil as ruas concessionárias elas tem condição de fazer essas medições pelo consumo regular então tem numa quadra seja Taguatinga Gama aqui no plano as casas todas tem um consumo regular ali aproximado de não sei quantos mil litros por mês e tem uma que está pagando menos então ali há um indício de que possa haver um gato pode ser que aquela casa esteja vazia por um período ou não e a CAESB sempre faz esse monitoramento a SEB também porque os gatos de energia elétrica também são muito complicados que esse desvio que é feito nos postos na rede de eletrificação além de o uso sem remuneração sem pagamento da energia elétrica também causa um problema para quem está de fato pagando esperando receber aquele fornecimento de energia elétrica porque os danos que se causa à rede pública de energia são grandes lembrando que isso respinga em todos nós o tempo inteiro eu acho que assim tem a mão do poder público que tem que fiscalizar principalmente as ocupações irregulares porque acho que a maioria disso é fruto de ocupação irregular claro lembrando também que o estado ele tem o dever de prover as pessoas de moradia e tudo mas de uma forma organizada jamais vai justificar uma ocupação irregular acho que não tem erro de nenhum dos dois nem do cidadão nem do estado se um dos dois está errando está errado de qualquer forma não tem nada que justifique essa falha pelo menos eu penso assim mas é verdade eu atuei em promotoria de defesa da ordem urbanística e defesa do patrimônio público justamente na época do boom do crescimento desordenado e gigantesco das ocupações irregulares do solo que sempre são tanto na área mais abastada da cidade esses condomínios que ficam aqui no lago sul no lago norte quanto na periferia da cidade porto sol e sol nascente então o MP sempre trabalhou para tentar conter isso mas essa guerra foi perdida visivelmente perdida e hoje qual que é a atuação do MP é de exigir que o estado entre nessas comunidades e promova isso que você bem colocou aí que é promover a dignidade daquelas ocupações né para que seja feita pelo menos de forma ordenada né boa tarde Carol acho importante essa possibilidade de tomar providências em relações às denúncias de forma online quanto menos burocracia houver maior será a participação da sociedade é a mensagem do Alain O'Fuge Transamérica Brasília estamos de volta o nosso tempo acabou infelizmente doutor Libani mas eu queria agradecer demais a sua presença aqui com a gente foi deveras esclarecedor queria que o senhor repetisse o endereço para as pessoas poderem acessar a ouvidoria online e também presencialmente ali no início o acesso a ouvidoria do MP é pelo site www.mpdft.mp.br lá tem o link que acessa a ouvidoria eu que agradeço a oportunidade a Transamérica pelo espaço que é um verdadeiro serviço à comunidade as dúvidas que a sociedade tem podem ser esclarecidas aqui eu só parabenizo a rádio pelo programa pela iniciativa e podem contar com a ouvidoria do Ministério Público aliás a sociedade de Brasília pode contar com o Ministério Público muito sério muito técnico e muito atuante façam uso do Ministério Público não tenham receio de levar suas indignações suas reclamações ao Ministério Público porque ali a gente se o Ministério Público não conseguir resolver vai dar um caminho para que seja resolvido muito obrigada doutor Libânio a gente fica por aqui vamos ver quem ganhou o prêmio agora